É, meus amigos, mais uma daquelas provas de que o MMA é o esporte mais brutal e impiedoso que existe. Porque o Dustin Poirier entrou pra revanche com o Justin Gate com favoritismo absolutamente merecido. Afinal, já havia nocauteado o rival, tinha essa vantagem psicológica. E de lá pra cá, nesse período de 5 anos, pelo menos na minha opinião, evoluiu mais tecnicamente. A prova disso veio no primeiro round. O Gate até lançou mais, mas desperdiçou mais e jogou muita coisa pra fora. E na guarda. Enquanto o diamante parecia um sniper, um franco atirador. Acertava tudo no alvo com precisão incrível. Resultado, em 5 minutos, Gate já tava com a visão do olho esquerdo comprometida. E moças, não quebras, mas moças, tanto no nariz quanto no osso orbital. Porém, com box superior, controle de distância e paciência, ia machadando o cara troca após troca. O fim parecia questão de tempo. A impressão é de que seria mais fácil do que a primeira. Porque naquela, o representante da American Top Team começou levando prejuízo. Absorvendo muitos golpes na perna. Eu não tô diminuindo o Gate não, tá? Porque ele também parecia uma versão melhorada daquele cara caótico que perdeu em 2018. A gente não viu mais ele jogando aquelas mãozadas abertas com 100% da força. Se abrindo a risco de necessário, ainda mais contra um adversário que tem o timing muito bom de entrar e sair dos golpes. Ainda assim, repito, tecnicamente falando, o Poirier parecia estar numa prateleira acima. E sem wrestling ou luta agarrada pra adicionar no mix, Gate pra vencer dependeria apenas de um golpe singular salvador. Aí a gente vê as coincidências do esporte. Porque esse golpe salvador veio no primeiro minuto do segundo round. Mas perceba o quão improvável ele era. Porque meu irmão e minha irmã, o Gate nunca aterrissou um chute alto na carreira. Eu nem achava que ele tinha esse tipo de flexibilidade. Dos 20 nocautes que tem no MMA, zero foram dessa forma. Ele ainda é treinado pelo Trevor Whitman, um pugilista. E seu principal sparring é o Kamaru Usman, cidadão também que não chuta alto. Inclusive, perdeu o seu cinturão pro Leon Edwards com um chute alto nessa mesma arena. Detalhe, o movimento lançando a mão direita pra confundir a guarda do rival. No mesmo momento em que sobe a perna direita pra canilar, foi idêntico ao do Leon Edwards. É um conjunto de coincidências absolutamente bizarro. Sei lá, não sei se tem alguma coisa aí na água de Salt Lake City que gera esse chute. Mas foi isso. Um golpe improvável, inédito, chacoalhou o cérebro do diamante. Que é bruto, extremamente resistente, mas também é ser humano. E o Harvey Dean teve que intervir. Gate, então, é o campeão BMF, o maior comedor de mães, o mais casca grossa do momento. E isso confere a ele um voucher duplo. Ele vira o desafiante número um do peso leve contra o vencedor de Slamah Rachev versus Charles do Bronx. De repente, vai até Abu Dhabi como reserva oficial dessa luta. Ou, como esse cinturão do engajamento sempre foi uma forma de tentar premiar Conor McGregor ou Nate Diaz, não vamos nos enganar, Gate pode optar pela rota do dinheiro. Abram aspas para Conor McGregor no Twitter. Justin, eu vou te estapear. Eu sou o verdadeiro BMF. Quem manda aqui sou eu. F***-se o Chandler. Se quiser, é só pedir. Gate reagiu à proposta na coletiva de imprensa. Abre aspas. Esse cara já negou seis lutas comigo. Geralmente, você tem que vir de derrota pra lutar com ele. Então, não sei o que tá acontecendo. Depois, ele até deu o braço a torcer, confessou que seria uma luta enorme que o excitaria, mas também deixou claro que não luta com ninguém que esteja usando esteroides. Ou seja, McGregor teria que ser liberado pela usada, e aí a gente tá falando de pelo menos seis meses de exames antidoping pra que a luta aconteça. A real é que tudo em relação ao irlandês hoje em dia tá nublado, é incerto. Achava mais fácil o Gate focar no cinturão linear, porque ali o caminho tá definido. Quanto a por esse, esse balaço de perna direita, não cobrar um preço muito alto, não adicionar muita quilometragem às inúmeras guerras que ele já fez, ainda acha ele um cara melhor do que 99,9% da categoria. Pode pegar o BNU Dariush na próxima rodada, o perdedor de Mahashev versus Charles, ou qualquer um ali dentro do top 5. Vai depender mais do casamento, porque a essa altura do campeonato, com o pé de meia feito, perto dos 35 anos, precisando de mais, sei lá, três, quatro rodadas pra mais um title shot ou até trilogia com o Gate, o cara pode desanimar. Quanto ao grosseiro, o Gate será sempre uma rodada dolorosa pra qualquer um. Talvez o Charles e o Mahashev casem pior com ele tecnicamente, mas ainda assim ele terá chance contra qualquer um dos dois. Ainda mais agora que tem um golpe totalmente novo no cardápio pra atormentar a concorrência. Digo mais, se pegar o McGregor a essa altura do campeonato, é capaz de empenar o cidadão. Imagina as perninhas do notório levando a tacada de beisebol. Enfim, pra ele a noite até começou mal, mas terminou sendo uma daquelas libertadoras gloriosas. Talvez até mais importante do que quando bateu o Tony Ferguson e conquistou o cinturão interino, porque o sabor da vingança nesse esporte, onde é muito difícil se redimir das derrotas, é doce igual caramelo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do tirambaço, do chutaço do Justin Gates, que apagou o menino Dustin Poirier? O que vocês acham que o futuro reserva aos dois? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, se puder deixar o like, ajuda bastante a gente circular pelo YouTube. E nesse mesmo UFC 291, rolou mais uma resenha sobre a vitória de Alex Potam Pereira por um fio de bigode sobre Jan Blachowicz. Você clica aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.